Olá, tudo bem com você? Eu sou Minam Amorosa começando mais um vídeo para o nosso canal e já vou aí mandando um grande beijo a todos os inscritos, muito obrigada pelos likes e tudo mais e pelo apoio ao canal. Não esquece também de já deixar o seu like aqui no vídeo e de compartilhar que é muito importante para ajudar aí o nosso canal a continuar. Também gostaria de agradecer aos nossos membros, muito, muito obrigada. E se você quer ser membro, você também pode ver os detalhes aí clicando em membro, tá? Bem, hoje nós vamos falar sobre o Corpo Jack da Loja Beleza, que está em promoção de 50% de desconto na loja. E faz um bom tempinho. E aí entra a questão, esse corpo vale ou não vale a pena comprar? E também você vai ver aqui nesse vídeo o tutorial totalmente completo para você utilizar o seu Corpo Jack e desvendá-lo como nunca, hein? Então, fica no vídeo até o final e confere para quem está iniciando no Second Life sabe que a gente tem os avatares pré-definidos, então você vai retirar tudo. Isso aqui não sai, hein? Só substitui. Você vai adicionar o pacote do Corpo Jack. Automaticamente você já vai receber a pasta. Aceitar e retire aqui o objeto. Vai estar a pasta no seu inventário, nos itens recentes. Veja esse note card. Aqui fala das principais atualizações, que foi desde 2021, que foi o Bakes on Mesh, o Boom, que tem vídeo aqui no canal explicando tudinho sobre isso, hein? Também uma coisa bem interessante. O pescoço tem um encaixe perfeito para as cabeças da lúdica. O que você vai ter que usar aqui nessa pasta com um montão de objetos? Simplesmente você vai, botão direito, adicionar o corpo e vamos colocar também esse shortinho aqui que vem junto. Também adicionar a HUD de controles do corpo. Também tem um pacote com texturas de skin para o corpo. Lembrando que é só do pescoço para baixo, hein, gente? Texturas Bakes on Mesh. Vamos adicionar essa aqui, para a gente ver. Olha só. Bem, o Martiel, que é o avatar que eu estou usando hoje aqui, tem essa skin maravilhosa da Not Folding, que eu adoro. Mas ela está em formato de skin, então está por baixo. Então eu venho aqui no meu look e vou retirar essa tatuagem que é por cima. Bem, você já viu o vídeo sobre Bakes on Mesh, né? Então está por dentro de como é utilizado essas camadas de textura. Também vou colocar o resto do look aqui, do Martiel, para ele ficar bonitinho. As cabeças Lelutica tem um mapeamento de textura invertido, como a gente está percebendo aí. Então vamos colocar a skin específica dele e também para as orelhas. Também vou colocar o shape dele. Você vê que mesmo a minha skin sendo de Signature, Hum, dá para passar utilizando no Jack, mas é apropriado que você escolha uma skin compatível com o corpo Jack Beleza, hein? E ele ficou uma beleza também. Olha! O encaixe do pescoço é perfeito. Lembrando que as skins de corpo, que vem com o corpo Beleza Jack, são compatíveis também para você usar com as skins que vem com a sua cabeça da Lelutica. Não são todas as tonalidades, mas algumas ficam bem perfeitas. E aí, provisoriamente ou permanentemente, você pode ficar com essas skins. Olha só, também vem essa camisa aqui. Mas a gente não vai usar ela não, que é para a gente poder observar o corpo. Na HUD, clicando, você abre e clicando de novo, você fecha. Vamos abrir. E na primeira opção, você tem Skin, onde você vai ter várias texturas de skin aqui em cima. Bem, essas texturas aqui, você vai usar, mas não na versão Boom. Olha só, vou clicar e o sistema Boom vai sair do corpo. E aí, eu vou ter que usar um Alpha para esconder o meu corpo por baixo. E aí sim, eu vou poder utilizar essas skins aqui. Mas lembrando que são as mesmas skins que estão naquele pacote de skin Bixom Mesh. Vamos voltar ao Bixom Mesh. Clica aqui, voltou o sistema Boom. Então, eu retiro aqui o Alpha. Também vai ter vários efeitos. Esse aqui, dá uma texturização. Observa aqui. E também, vai ter a opção para você mexer com o brilho. E também, a intensidade desse brilho. E o outro efeito também, que dá um efeito mais plástico, digamos. Você também pode mudar a cor da sua skin. É só você clicar aqui e escolher uma cor específica. Mas, se você só escolher, não vai aparecer nada. Você tem que intensificar essa cor aqui nessa barra. Que, na verdade, é como se fosse um fade. E você pode limpar aqui. Você também pode salvar essa cor que você colocou aqui. É só clicar no slot e save. Tá bem? Poderá usar quando quiser. Olha só. Clicando aqui, você aplica. Agora, vamos para a aba de Alpha. O Alpha do corpo, beleza, é bem detalhado. E é muito importante que todo o corpo, mesmo sendo Bixom Mesh, venha com uma roda de Alpha. Pois nem todas as roupas vêm com essas texturas aqui. Que são para esconder partes do corpo, abaixo das roupas. Ou então, o Alto Alpha. Como a camiseta que a gente tinha colocado, lembra? Aqui você pode, clicando e girando gradativamente, para alcançar pedacinhos escondidos e mais difíceis de clicar. Você pode escolher cada detalhe minuciosamente. Eu adorei essa palavra. Girando, 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 girando. A direita e para a esquerda. E você pode girar de uma vez só. Para frente ou para trás. Vamos escolher mais pedaços por aqui. Aqui vamos criar um Alpha. Eu sei, não vai ser assim, mas... Tudo que você fizer aqui, você pode sim resetar. É só clicar aqui. Você também, olha só. Pode escolher partes maiores, específicas. Que fica bem mais fácil aí também. E vai poder salvar o Alpha que você criou. É só clicar numa das caixinhas e save. E quando você precisar usar esse Alpha, é só clicar e aplicar. Na aba Nails você vai ter várias texturas de unhas. E também vai ter os mesmos efeitos de textura e também de brilho para as suas unhas. Também há a opção para modificar a cor. Escolher, mexer no Fade e salvar. E também limpar aqui, se quiser. No pé, você também tem texturas. É legal que você escolha conforme seja mais compatível com a cor da sua skin. Os efeitos também. Ativa e desativa. E também há cor que pode ser modificada. E claro, você também pode salvar. Lembrando, hein? Na aba Shape, você vai ter essa opção do Naked. Mas que a gente já sabe que é compatível com as cabeças Lelutica, né? Mas o encaixe também fica perfeito com as cabeças Ketua. E também com a cabeça Akeruka. Apesar de um leve espaçamento entre o pescoço e o corpo. E nós temos esse botão Naked. Olha só. Se eu ativar, vai aparecer isso aqui. Que nunca fica compatível com a skin. É totalmente dispensável. Outra coisa que eu também considero dispensável é esse botão Slink. Porque simplesmente era para utilizar com mão de Slink. Que se usava há muitos anos atrás. Mas que não se usa mais. O corpo Jack é bento. Significa que você vai poder usar animações bento. Inclusive, a Oss. Vamos para a aba Layers. Que são as camadas. Essas camadas aqui são para itens que você vai aplicar no seu corpo. Os aplicadores, lembra? Se você não sabe aí o que é o aplicador. Também no vídeo sobre Bakes on Mesh eu falo um pouco sobre isso. Eu vou clicar e aplicar essa tatuagem aqui. Mas ela não vai ser visualizada. Só se você clicar aqui para aparecer a opção Mask. E você também vai poder modificar a cor. E eu achei que ficou muito perfeita. E também a resolução é muito boa. Achei até melhor do que várias tatuas que estão saindo hoje como Bakes on Mesh. Mas não tem a resolução tão perfeita assim. Bem, eu vou aplicar essa tatu aqui. Que vai ser para as duas partes. Em cima e embaixo. Vou aplicar na camada tatu. Vou aplicar também essa daqui. Só que na camada underwear. Roupa de baixo. E vou aplicar essa aqui na camada clothing. Veja a interferência que uma camada e outra causam. Nossa, ficou horrível, né? Claro, você também tem a opção de aplicar texturas nos pés e nas mãos. E a opção para você limpar tudo. Agora tem algo bem interessante aqui também. Que é simplesmente, quando você clica aqui, você escolhe a região onde você vai aplicar a sua tatuagem. Se você escolher aqui, você vai escolher para toda a região. Lembrando que aqui somente vai ser para a região superior do seu corpo. Não a inferior. Você pode escolher só o braço esquerdo, só o braço direito. Os dois braços ao mesmo tempo. O tronco. O tronco e o braço esquerdo. Ou o tronco e o braço direito. Eu vou escolher o tronco e o braço direito. E vou aplicar essa daqui. Pega nos braços, tronco e perna. Então, eu vou clicar. E você vê que ficou o braço direito e tronco. Aqui, não vai interferir em nada na aplicação no corpo. Bom, agora eu quero o braço esquerdo para ser outra tatuagem. Essa aqui. Então, eu venho aqui, braço esquerdo. E vou aplicar a tatuagem em outra camada. Ou na mesma. Porque simplesmente o braço esquerdo da parte de tatu está livre, lembra? Então, eu posso sim salvar. E não vai retirar a outra. Porque ele só vai pegar essa região aqui. Aqui, você vai escolher apenas uma textura para a região de cima e para a região de baixo. Na hora de salvar a sua textura, você vai escolher em qual camada ela está aplicada no momento. No caso aqui, vai ser a camada tatu que eu vou escolher. Se eu escolher a camada Underwear, eu vou estar salvando a tatu que está aplicada lá na camada Underwear. Se eu escolher salvar a da camada Clothing, então eu vou escolher a tatu que está aplicada lá na minha camada Clothing. E depois eu posso colocar essa textura em outra camada que eu quiser aqui mesmo. Como se aqui na HUD fosse o meu novo aplicador. Olha só. Eu substituí a camada. E você pode salvar vários, pois tem várias opções aqui. 15. Você pode clicar aqui e ir para trás também para escolher a opção anterior. E na parte de baixo, você também tem 15 opções para salvar sua textura preferida. Na aba Outfits, o nome já diz tudo. Você vai salvar todas as texturas de uma vez só. Para você usar quando quiser. Clicando aqui, você vai salvar as texturas que estão ativadas na sua HUD. Salvei. Agora eu vou desativar. E agora vamos supor que eu quero usar esse Outfit. E vou clicar para aplicar. Tem que aplicar tudo, não é mesmo? Cliquei. E você vê que só aplicou a parte de baixo. Mas aqui você também tem várias opções para salvar Outfit. Com Bakes on Mesh, a coisa mudou muito, não é mesmo? Bem mais fácil de você colocar as texturas e em mais quantidade e também sem causar nenhuma interferência entre elas. Podendo também salvar o seu Outfit normal, o seu look, com essas texturas. Sem precisar o uso de HUD. E por fim, vamos à aba Info. Que o nome já diz. Informação. Você tem vários links da loja Beleza e de suporte também. Inclusive também o Redeliver. Só que você vai clicar e vai ser teleportado para a loja. Do lado direito vai ser o corpo masculino. Clicando você vai abrir a página de Redeliver e vai clicar em Redeliver. Vai carregar e depois dessa mensagem em verde, você vai receber lá no jogo a sua pasta com o corpo Jack. O que é bem legal. E eu fico por aqui com mais esse vídeo. Eu espero que tenha ajudado a você entender esse corpo, que é muito bom. E eu super recomendo. Não esqueçam de deixar o like, hein? Beijão e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho